Bom dia! Eu decidi que eu vou fazer um vlog. Só fiz um vlog aqui no canal, né, e não fiz mais. Só que me deu vontade, assim, aí eu falei, por que não, né? Enfim, vou fazer um vlog de leitura com vocês. Eu tô lendo dois livros, né? O primeiro é esse daqui, que é A Sombra do Vento, do Carlos Ruiz Afon. E eu tô com muitas expectativas pra ler esse livro, porque ele é um livro que todo mundo fala bem. Todo mundo fala bem sobre esse livro, sobre esse autor, tô curiosa. E também tô lendo o Exorcismo, né? Só que esse daqui, gente, eu tô ficando um pouco, assim, enjoada dele, cansada, etc. Mas, vamos ver se eu termino de ler esse livro até o final de semana, hoje é sexta-feira. Sexta não, pera. Hoje é quinta-feira, eu vou fazer o vlog até domingo. Então, vamos ver aí o que vai rolar. E pra quem não sabe, gente, hoje, dia 29 de outubro, quinta-feira, é dia do livro. Então, feliz dia do livro nacional. Tem que pegar o livro nacional, né, Carolina? Não vai mostrar um monte de livro de gente internacional. Eu tomei fissurada em cactos e uma amiga minha faz essas plantinhas. Olha que coisa mais linda. Olha isso, pessoal. E aí, ela coloca nesses potinhos e tudo mais. Eu tinha comprado um bem menorzinho, que é esse aqui. Ele é bem pequenininho. E aí, eu comprei o potinho dela também, porque... Pra ficar bonitinho, né? Eu tô meio fissurada por cactos. Eu comprei esse daqui, eu comprei dela mesmo, né? Mais o raposinha. E comprei o potinho também. Muito fofo, né, gente? Então, vou deixar o Instagram dela aí na tela, caso vocês tenham interesse. É só falar com ela que ela faz e ela entrega também. Muito fofo. Oi, gente. Agora são 5h30. Os pedreiros daqui de casa foram embora agora. Então, eu só consegui gravar o vlog agora, porque não tem mais barulho. Eu li mais uma parte de A Sombra do Vento, do Carlos Ruiz Afon. E, gente, eu tô amando esse livro. Vocês não têm ideia do quanto eu tô amando esse livro. Não sei se vocês repararam, mas eu estou com o meu cabelo natural, porque tá muito calor, muito preguiça de fazer chapinha. E, ai, não sou obrigada. Nesse livro aqui, a gente vai conhecer o Daniel. O Daniel, ele é apresentado pelo pai dele ao cemitério dos livros esquecidos. Quando ele vai nesse cemitério, que é basicamente uma livraria enorme, como se fosse mesmo um cemitério, e vários livros que as pessoas não querem mais, e, tipo, todos os livros que ninguém quer mais, que... Enfim, todos os livros estão nesse cemitério. E lá, ele acaba pegando um livro, e o pai dele diz que o livro que ele escolher vai ser meio que uma responsabilidade dele, assim, sabe? E ele acaba pegando o livro A Sombra do Vento, que é de um cara que meio que parece que ninguém sabe muito bem quem ele era, mas tem toda uma história por trás de quem ele foi, de como foi a vida dele, etc. E o Daniel acaba, então, meio que descobrindo algumas coisas sobre esse cara, que, se eu não me engano, é Júlio... Julian Karhek. Eu tô gostando bastante desse livro, gente. Eu tô na página 81, e eu já fiz um monte de marcação nesse livro, sério. Um monte mesmo. Tô simplesmente apaixonada. E esse livro aqui, eu tinha ganhado da minha amiga, né? E ela disse que era o meu livro preferido, assim, da vida dela todinha, e que achava que eu ia gostar muito. E eu acho meio que você tá certa. Eu acho mesmo que eu vou gostar muito desse livro aqui. Vou continuar lendo. Ih, gente, tô lendo Exorcismo. Porém, esse livro tá me dando uma preguiça que eu tô quase, assim, pensando seriamente em abandoná-lo. Por que que eu tô pensando seriamente em abandoná-lo? Porque no começo, tava me dando um pouquinho de medo, tava gostando da leitura. Mas agora, eu já cheguei numa parte que eu já dei tanta risada, porque o padre fica falando dos gases fedorento do menino que tá endemoniado. E eu fico, tipo... E aí eu já dei risada com esse livro, e agora tá me dando uma preguiça, porque, tipo, meio que o autor tá citando todas as orações do Exorcismo aqui, e tá, tipo... E aí eu já dei risada com esse livro, e agora tá me dando uma preguiça, porque, tipo, meio que o autor tá citando todas as orações do Exorcismo aqui, e tá, tipo... Deus nosso, todo poderoso, santo Deus Cristo, eu exorço, não sei o quê, em nome do Senhor Jesus Pai, todo poderoso, dono de todos os mares, e blá, blá, blá... E, tipo, eu não tenho muita paciência pra ficar lendo orações do Exorcismo, não. Nem o Pai Nosso eu tenho muita paciência, quem dirá, orações do Exorcismo, enfim. E aí, toda vez que chegam essas orações, não são um trechinho, assim, são orações que dão quase uma página. Aí eu já nem leio, eu já pulo pra próxima página, porque eu só quero saber mesmo se o menino vai sobreviver ou não, e etc, porque esse livro aqui foi baseado numa história real. Mas, se a minha curiosidade não for tão grande assim, provavelmente eu vou abandonar esse livro aqui. Enfim, gente, hoje foi isso que eu gravei, porque, né, muito pedreira aqui em casa, muita bagunça, muita bateção, muito barulho, não dava pra gravar mesmo. E hoje é quinta-feira, vai sair um post lá no Instagram, sobre uma série que eu gosto muito, 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 e que eu pretendo fazer vídeo aqui pro canal também. Só que aqui pro canal eu tô esperando eu ler o último livro da série pra fazer um vídeo especial sobre os três volumes da série, enfim. Então é isso, gente, eu volto amanhã, porque amanhã é sexta-feira, e não tem pedreira amanhã aqui na minha casa, tô muito contente. E é isso, a gente se vê amanhã. Eu não gosto de gente camapitando não, ó. Também não gosto de câmera, pelo visto. Gente, ela odeia que eu gravei ela, ela odeia, ela não gosta mesmo. Olá, gente. Hoje é sábado já, eu não apareci aqui na sexta, porque eu esqueci que eu estava gravando o vlog. E porque sexta-feira também, ontem no caso, eu fiquei o dia inteiro editando o vídeo que vai sair hoje no canal. E aí eu meio que, né, caguei pro vlog, mas ontem eu não fiz muita coisa. Eu conversei com vocês pelo Instagram, e depois eu editei vídeo. E aí como não tinha muita coisa pra comentar com vocês na sexta-feira, eu acabei não aparecendo. Mas hoje é sábado, e ainda tá um tempo assim meio frio, porque ontem começou a esfriar e começou a chover. E hoje continua frio, do jeito que eu gosto. Obrigada a Deus. Mas enfim, ontem eu acabei não lendo muito, gente, porque eu fui pegar o livro pra ler, já era tipo de noite. Porque eu comecei a editar o vídeo real. Eu comecei a editar o vídeo, era tipo umas duas horas da tarde. E aí eu terminei de editar mesmo assim, quando ele salvou, renderizou tudo, já era tipo umas seis horas. Então, eu espero que vocês gostem desse vídeo. É um vídeo resenha. Tô soltando bastante vídeo resenha aqui, né, mas enfim, eu já comentei com vocês pelo Instagram. Se você não me segue, eu vou comentar aqui também. Porque muita gente me pede pra fazer vídeo de listas, onde aparecem vários livros em um vídeo só. E eu costumo não fazer muito esse tipo de vídeo aqui no canal. Além das TBRs que eu faço, né, quase todo mês. Por exemplo, esse mês eu não fiz. E leituras do mês que eu sempre faço, favoritos do ano, que eu sempre solto no final do ano. E eu, além desses assim, eu, acaba que eu não costumo ficar fazendo, tipo, ah, três livros pra ler no verão, três livros pra ler no inverno. E essas coisas. Porque não é muito a minha cara, mas eu tô pensando em fazer algumas listas que sejam mais a minha cara, etc. Enfim, gente. Hoje eu pretendo fazer o quê? Eu pretendo ficar em casa o dia inteiro. E a noite toda também. Porque hoje tem Madruga Dark, da Pan. E eu vou ler, né, nessa madrugada. Vou tentar tirar um tempo assim pra ler. Então, hoje à tarde, eu não vou me focar muito nas minhas leituras. Eu vou assistir algum filme com a minha mãe, porque minha mãe tá em casa. E eu acabo não passando muito tempo com a minha mãe, gente. Eu confesso. Péssima filha. Mas hoje eu vou tentar ver algum filme com ela. Ficar um pouco com ela. Talvez, se eu ler à tarde, vai ser o exorcismo. Porque eu não quero ler esse livro de madrugada. Apesar dele não tá me dando medo. É um livro que eu não quero pegar de madrugada. Pra não, né, não atrair forças negativas. Eu tô esperando minha mãe chegar pra gente tomar café. Porque ela foi lá no depósito comprar os negócios que tá faltando aqui pra obra de casa. Tô esperando ela chegar pra gente tomar café. E é isso. Acabou que ontem eu li um pouquinho de Carlos Ruiz Afon, de A Sombra do Vento. Eu tô aqui, ó. Já tô até bastante, gente. Eu tô amando, amando esse livro. Eu tava na página 84 ontem. Nossa, daqui eu li bastante, né? Eu falei que eu não tinha lido nada. Eu li isso aqui. Nossa, eu li bastante, então tô chocada. E aí eu li até a página 144. Porque, gente, esse livro tá muito bom, cara. Tá muito bom real. Eu tô com muito medo. Porque eu acho que esse autor pode se tornar um dos meus autores preferidos, assim. E eu tô com um pouco de receio. Porque eu só tenho esse livro dele aqui em casa. E eu vou ter que fazer o quê, né? Me virar nos 30 pra comprar os outros livros. Esse livro aqui, ele faz parte de uma série. Só que essa série, ela é uma série fechada. Então, você consegue pegar qualquer volume da série e ler. E você vai entender o livro, sabe? Ela tem relação só porque, tipo, alguns personagens aparecem em outros livros, etc. Esse daqui é o primeiro da série. Mas ele tem uma ordem. Mas se você ler fora da ordem, não tem problema que você continue entendendo. Depois vem o jogo do anjo, o prisioneiro do céu e o labirinto dos espíritos. Então, eu tô muito, muito surtada pra comprar esses outros três livros. Porque eu tô amando a escrita dele. Aqui, parece que o Carlos realmente, ele tá... Ele parece um computador de história, gente. Parece que eu tô... Parece que eu sentei ali perto do meu avô. E ele tá me contando uma história, sabe? Ai, é muito bom, sério. Eu li um pouquinho desse livro aqui ontem. Que eu achei que foi pouco, mas na verdade foi bastante coisa. E hoje eu vou continuar lendo. Pretendo ler esse livro aqui de madrugada com a Pan, no Madruga Dark. Talvez eu leia um capítulo de O Exorcismo. Mas eu confesso, gente, que eu tô bem, assim, quase abandonando o exorcismo. Porque tá bem chato. Enfim, eu volto mais tarde. Pra falar com vocês, se eu tiver alguma coisa pra falar, né, também. Porque, gente, não acontece nada na minha vida. Eu faço vlog e não sei pra quê, né? Porque não... Literalmente, não acontece nada de interessante, assim. Ah, deixa eu mostrar uma coisa que chegou ontem pra mim. Pra falar que não acontece nada na minha vida, ontem chegou um livro que eu fiz de troca no Scooby, que é esse daqui, né? O Pequeno Manual Antirracista, da Djamila Ribeiro. E eu tô muito ansiosa pra ler esse livro, porque eu sempre quis ler esse livro. Gente, ele é tão pequenininho. Ele é da palma da minha mão, do tamanho da minha mão, olha. Ele é do tamanho daquele livro da Shimamanda, sabe? É, tipo, bem pequenininho mesmo. E ele tem só, tipo, sei lá, 130 páginas. Então, eu acho que eu vou ler esse livro agora em novembro, né? E é isso, gente. Eu espero gostar muito, porque todo mundo fala muito bem desse livro. Quando eu vi que ele tava pra troca no Scooby, eu fiquei muito animada, muito animada. E ele chegou super rápido. E, gente, façam troca no Scooby, porque, olha, é muito bom. Ele veio muito bem conservado. Parece que ele foi lido só uma vez e, tipo, foi isso. Enfim, chegou esse livro pra mim ontem. A minha mãe acabou de chegar, então eu vou desligar aqui, porque eu vou me alimentar, né? Beijo, até mais tarde. Oi, gente, voltei. E agora são 7h16 da noite de sábado. E eu falei que hoje eu não ia sair de casa, né? Que eu ia ficar em casa. Que eu ia assistir um vídeo, um filme com a minha mãe. Mas a minha mãe decidiu que ela queria ir no shopping. E a minha mãe adora ir no shopping. É, tipo, o passeio dela ir no shopping. Eu acabei indo também, né? A gente comeu potato. Fazia muito tempo que eu não comia potato. Meu Deus do céu. Só que a gente acabou meio que passando um pouco mal depois. Como sempre, né? Eu fui no shopping e tava lá, Renner. Aí parece que eu falei assim, vou entrar só pra dar uma olhada. Só que eu tô vendo a olhar, não vou comprar nada. Olhei também, né? Mas saí de lá com coisas também que eu não deveria ter comprado. Mas, enfim, né? Agora já foi. Eu vou mostrar pra vocês o que foi que eu comprei lá na Renner. Passei na Calunga, comprei pro Cheat, porque os meus estavam acabando. Gente, isso aqui tá cada vez mais caro. Eu paguei R$14,90 num negócio desse. Eu pagava, tipo, R$11,00. Ou menos. Eu já paguei R$7,00 nesse negócio. Está R$14,90. É um absurdo, né? Tudo aumenta, menos o nosso salário. Enfim, vou mostrar pra vocês o que eu comprei lá na Renner. E eu também fiz a minha unha hoje, gente. Porque fazia muito tempo que eu não fazia a unha. E decidi fazer a unha hoje também. Gente, eu já fui mais a louca na Renner, tá? Tinha vezes que eu entrava lá e eu comprava muita coisa mesmo. Mas eu tô mais controlada agora. Enfim, eu comprei esse short aqui. Ele é um short de pijama mesmo, sabe? Pra dormir e tal. Porque eu tenho um que eu também comprei lá. Mas ele tá muito já velhinho. Eu paguei R$39,90. E é de um tecido bem gostosinho, assim. Bem fininho e tal. Ele tem essa aberturinha aqui. Eu experimentei. Eu gostei bastante de como ele ficou no corpo. E eu também comprei um conjuntinho. Que eu achei a coisa mais fofa. Basicamente, é como se fosse uma cor de arco-íris, sabe? Misturado. É muito fofinho. Aqui tá escrito Goodbye Reality. E esse daqui é o short. Eu confesso, gente, que eu achei esse short caro, assim, né? Porque ele é um short, assim. Tudo bem que o tecido é gostosinho, tem bolso. Mas, né? Não é tudo isso. Eu paguei R$79,90 nesse short aqui. E a blusa, né? Do conjuntinho. Que é essa blusa aqui. Que ela é tipo uma crópede. E aí tem um ETzinho aqui. Que tá escrito... You can trip with us. E ele é assim. E atrás ele também é assim. É bem básico, mas... É do jeitinho que eu gosto. Então... Eu não tô acostumada a usar conjunto assim. Mas, de qualquer maneira, dá pra usar só o short. E colocar outra blusa. Ou usar só a blusa com uma calça, etc. Dá pra fazer bastante... Bastante look, assim, com essas peças. E foi isso que eu comprei na Renner, gente. Que já foi muita coisa. Porque as coisas na Renner, convenhamos, não é barato, né? E eu não sou nenhuma pessoa rica aqui. Então, é meio caro pra mim. E é isso. Agora eu vou tomar um banho. Porque eu cheguei e ainda não tomei banho. E eu sou meio que a louca dos banhos, gente. Às vezes eu penso assim... Nossa, que tédio. Acho que vou tomar um banho. A minha solução pra tudo é tomar banho. Enfim, gente. Hoje eu não vou ler O Exorcismo. Porque eu não tô afim. Vou continuar minha leitura de A Sombra do Vento. Hoje tem Madruga Dark com a Pan. Então, eu vou ler de madrugada. E hoje saiu também vídeo lá no canal. Então, esse vlog vai sair depois, né? Então, provavelmente você já vai ter visto o vídeo que saiu. Ou se você não viu, vou deixar nos cards aqui do seu lado. Pra você dar uma olhada. Um beijo. Até amanhã ou até daqui a pouco. Tchau. Bom dia, gente. Ontem eu li até 3 horas da manhã. Foi bem legal, eu consegui adiantar bastante coisa da minha leitura atual, que é A Sombra do Vento. Eu li até a página 220, se eu não me engano. Hoje é domingo. Domingo é sempre um dia muito preguiçoso pra mim. Sério, eu não consigo ser produtiva no domingo, eu não consigo fazer nada. Eu basicamente acordo e quero continuar dormindo. Hoje eu ia gravar vídeo, só que a minha mãe, ela lava roupa e a lavanderia é bem aqui, na janela do meu quarto. Então, tem um monte de roupa, assim, por causa das roupas, né, não tá entrando claridade no meu quarto, o tempo tá fechado. Então, eu acho que eu vou acabar gravando amanhã, porque amanhã é feriado. Enfim, gente, tô esperando o meu pai chegar na feira, porque ele me disse que ia me trazer um pastel. Eu acho que eu vou assistir alguma coisa hoje também, eu não sei. Enfim, vamos ver o que vai rolar hoje, eu não sei mesmo o que vai rolar hoje. Gente, tô arrumada hoje, né, porque eu tava gravando vídeo pra vocês. Hoje é segunda-feira, feriado. Não tenho faculdade. E tô muito contente, porque eu não tenho faculdade. Eu vou ver meus amigos hoje à noite. E eu tava com saudade deles. Então, eu tô feliz que eu vou ver eles hoje. E o que mais que eu tenho pra falar? Ontem eu li A Sombra do Vento, tô na página 300 e pouco, falta umas 100 páginas pra eu terminar, 100 e poucas páginas pra eu terminar o livro. Tô surtado, eu tô amando o livro, galera. Eu tô amando. Real. Oficial. Gente, sério. Por que que eu não li Carlos Ruiz antes? Eu devia ter lido, eu devia. Eu devia, eu não sei o que eu tava fazendo da minha vida sem ler esse cara. E esse cara é perfeito. Bom, gente, eu vim agora, então, conversar com vocês sobre o livro A Sombra do Vento, que eu terminei. E, ai, que livro, galera, que livro. Eu surtei muito com esse livro lá no Instagram. Se você não me segue, eu tenho vários surtos, assim, alguns legais, outros meio problemáticos. Mas é bem legal me acompanhar lá. Enfim, se você não achar legal também, você pode parar de seguir, né? E eu fiz muita marcação nesse livro. Olha isso daqui. Mas aqui, gente, como vocês já sabiam que eu estava lendo, né? Eu já tinha comentado que a gente vai conhecer o Daniel. O Daniel, ele é filho de um livreiro, né? E o pai dele, então, decide, tá na hora dele conhecer o cemitério dos livros esquecidos. Quando ele conhece o cemitério dos livros esquecidos, o pai dele manda ele escolher um livro. E ele vai ser responsável por esse livro até o dia que ele morrer. O Daniel escolhe o livro A Sombra do Vento. E ele acaba ficando obcecado por esse livro. E obcecado pelo autor do livro, que é o Julian. E ele acaba descobrindo várias coisas do Julian. E nessas descobertas, ele acaba percebendo que meio que o exemplar que ele tem é quase que o último exemplar impresso desse autor. Porque tem uma pessoa que tá destruindo os livros do Julian. Tá queimando, etc. Tá querendo destruir a obra dele. E ele fica curioso pra saber por que que essa pessoa tá fazendo isso. Por que que ele quer destruir os livros do Julian. E ele acaba fazendo várias descobertas, várias descobertas. Mas, gente, eu amei muito esse livro. O Zafon é com certeza um contador de histórias. Porque, assim, parece que eu sentei com o meu avô na sala, assim. E o meu avô começou a me contar uma história, sabe? Parecia que era... Sabe aquelas histórias de avô com neta? Sério, incrível, incrível. Entrou pros favoritos de 2020. Então, assim, gente, não tem o que falar. Porque é um livro muito especial. Até porque ele ficou mais especial ainda pra mim. Porque eu, como leitora, eu me senti muito acolhida lendo essa obra. Porque é um livro que vai falar sobre livros. Então, é muito, assim, importante, sabe? Pra gente que é leitor. Eu vou até ler uma coisa aqui. Olha que citação bonita. Certa ocasião, ouvi um cliente habitual da livraria do meu pai comentar que poucas coisas marcam tanto um leitor como o primeiro livro que realmente abre caminho até seu coração. As primeiras imagens, o eco dessas palavras que pensamos ter deixado para trás. Nos acompanham por toda a vida e esculpem um palácio em nossa memória ao qual, mais cedo ou mais tarde, não importa os livros que leiamos, os mundos que descobramos, o quanto aprendemos ou esqueçamos, retornaremos. Para mim, essas páginas enfeitiçadas serão sempre aquelas que encontrei entre os corredores do cemitério dos livros esquecidos. Então, é simplesmente perfeito. Olha, essa outra citação aqui é muito bonita também. Cada livro, cada volume que você vê tem alma. Alma de quem o escreveu e a alma dos que o leram, que viveram e sonharam com ele. Ou seja, eu fico toda arrepiada, gente, porque é exatamente isso, sabe? Um livro nunca vai ser só um livro. Ou seja, nesse livro aqui eu tenho a alma do autor, eu tenho a minha alma porque eu li essa obra, então tem um pouquinho do autor, tem um pouquinho de mim. Se eu repassar esse livro aqui, outra pessoa vai ter um pouquinho da outra pessoa que leu. Então, assim, é simplesmente incrível. Eu fiquei apaixonada pela escrita do Zafon. Eu tô muito, assim, querendo ler todas as obras desse autor. Então, é um livro que eu li à base de surto porque a cada virada de página tinha uma citação que eu ou me identificava ou que me fazia refletir muito sobre a vida, sobre o mundo, sobre as pessoas e etc. E, ai, gente, eu me senti muito acolhida, foi isso, entendeu? Eu tô muito ansiosa pra que eu consiga ler outros livros desse autor. E esse daqui é o primeiro volume de uma série de quatro livros. Então, assim, não tem problema se você ler fora da ordem, você vai acabar entendendo. Só que você vai pegar, talvez, alguns spoilers de referências de outros volumes. Mas você pode começar pelo último, você vai entender a história do último livro. Assim como você pode começar por esse, você vai entender essa história e etc. Mas eu pretendo ler na ordem pra que eu não pegue nenhuma referência dos outros, dos livros anteriores. Leiam Carlos Ruiz Zafon porque, gente, é simplesmente fantástico. Eu também terminei de ler O Exorcismo, eu não vou pegar ele porque ele tá lá no quarto. Mas, gente, não sei se eu gostei não, sabe? Eu gostei dele no começo, tava me dando um pouquinho de medo, eu tava lendo, assim, meio receosa, meio, hum, tem alguma coisa errada aí. Só que, no meio, assim, pro final, ficou uma coisa totalmente, assim, aleatória, sabe? Eu não queria mais saber dos personagens, eu tava cagando. Eu não queria mais nem saber se o menino tinha sido, tava com possessão ou não. Pra mim, tanto fazia. Então, eu não sei se foi um livro que eu gostei. Não é que é um livro ruim, ele não é um livro ruim até porque é um relato, né? Sobre algo que, de fato, aconteceu. Só que, assim, eu não... Não fez diferença nenhuma na minha vida eu ter lido ou não, ou saber desse relato ou não, porque caguei, entendeu? Enfim, gente, basicamente é isso. Eu dei duas estrelas pro Exorcismo porque, olha, foi difícil. Quando eu terminei esse livro, eu fiquei tão feliz que eu tinha finalmente terminado ele. Mas é isso, gente, esse vlog. Eu espero que vocês tenham gostado desse vlog, né? Foi meu segundo vlog pro canal? Foi. Ainda tô aprendendo? Tô. Mas a gente vai aprendendo junto, não é mesmo? Um beijo. Tchau.